Os agentes se espalharam logo cedo pelas ruas do bairro Zumbi e tiveram muito trabalho abordando moradores para conscientização e limpeza. Vários locais com focos do mosquito foram encontrados. Eu estou achando ótimo, né, que tem que alertar porque a dengue mata e o pessoal fica muito incomodado. Aí tendo esse mutirão, eles vão animar e cair na realidade que a dengue mata mesmo. A dengue vem, cada ano que passa, mais forte, né? Tem tanta coisa diferenciada que hoje a gente fica com medo de qualquer resfriado que está dando. Então, para mim, o trabalho que está sendo é muito importante. Hoje a gente está realizando essa ação com o intuito de conscientizar a população do risco que é de ter o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Hoje está mais do que provado que esse mosquito está em 90% das casas, na própria residência. Então, a gente quer que a população se conscientize que ela tem que fazer o dever dela também. A ação foi realizada simultaneamente em nove bairros de Cachoeiro, onde houve maiores registros de casos da doença. O Zumbi está em terceiro lugar. O bairro Zumbi é um dos mais populosos de Cachoeiro de Itapemirim, com mais de 20 mil habitantes. E possui um dos maiores índices de casos de dengue aqui em Cachoeiro de Itapemirim, com 150 notificações. Nesse ano, o crescimento foi fora desse período tradicional. Então, é mais alertante o quê? A gente vai entrar agora no período que já é um período característico e a gente está tendo um aumento de dengue no período que não é característico. Então, a gente tem que ter a atenção redobrada, porque senão agora, nesses próximos meses que vai entrar o verão, há a tendência que cada vez mais esse índice de dengue aumenta e é um risco para a população. A população tem que se conscientizar que a dengue está chegando com força, no Zumbi está tendo muito caso. A gente está achando bastante lixo mesmo, a população está difícil. E por falar em muito lixo, casos como o dessa residência são comuns no bairro Zumbi. Uma quantidade enorme de lixo, onde o mosquito pode se proliferar. Quando nós encontramos algum tipo de situação que possa propiciar a proliferação do mosquito da dengue, nós, imediatamente, nós contactamos com a pessoa responsável e aí nós explicamos, orientamos e notificamos para que a pessoa possa estar tomando as devidas providências. Para o secretário de saúde de Cachoeiro, Edson Façarela, a quantidade de lixo e o alto índice da doença é preocupante. Em todo o município foram notificados 4.006 casos de dengue, sendo que 3.755 casos foram confirmados. Por isso, para combater o mosquito é preciso um trabalho conjunto. Por mais que a prefeitura, a municipalidade faça, não é o suficiente. Se cada morador não denunciar, não falar, eu cuido do meu quintal, mas o vizinho não cuida. Então, eu tenho que ir com 5.6, denuncia, registra. Então, essa fiscalização do vizinho é muito importante.